Então, meus amores, essa aqui é a lista de materiais que vamos utilizar. Eu usei o branco, o azul escuro, o médio e o mais claro. Quer dizer, o médio e o mais claro. Vocês vão usar a linha que vocês têm, ou todo colorido, né? Cada carreira é uma linha, ou o que vocês têm. Se vocês têm rosa escuro, rosa médio, rosa clara, vocês vão seguir essa linha. Se não, vocês podem usar uma cor, sim, cor não, né? Variar, preto, azul, amarelo, o que vocês veem que vai combinando. Como durante o vídeo também eu vou explicar. Vamos usar o metro, né? Roupa, sempre a gente usa metro. Marcador. A gente vai precisar marcar as alças. Botões, botões, linha, agulha. Vocês usam a linha conforme a cor, né? Que vocês fizerem no meio da blusa, pra não ficar a cor diferente atrás. Agulha 2,5 milímetro e tesoura. Você pode usar a linha, a agulha que você quiser. A 1,75, a 2, a 3. Só vai deixar o ponto mais alto e a blusa um pouco, né? Mais larga. Tá? Vocês podem usar a agulha que vocês quiserem. Até o número 3, pode usar. Mas se você gosta de usar a 4 também, a 4 ela vai ficar, o trabalho vai ficar maior e vai terminar mais rápido. Os pontos, quer dizer, vai ficar maior e vai terminar mais rápido. Não tem problema também. Esse ponto aqui que a gente vai fazer é um ponto, você pode usar a agulha que quiser. A 5 eu já não acho bom, mas de 1,75 a 4 fica legal. Você pode usar a linha também que você quiser. Olha, essa linha aqui é a Anne e a Camila Fecha, essas três. Eu usei a que eu tenho. E a quantidade, ó. Esse aqui era um ovelho todo. Esse é menos, mais da metade. Esse aqui foi mais da metade. Esse foi um inteiro. Tá bom? Por que que tá sem, já, sem os, os coisinhas? Porque eu já usei a blusa e isso aqui, na verdade, é o que sobrou da blusa. Mas eu tinha, né, esse inteiro, esse inteiro, esse mais da metade, esse mais da metade. Tá bom? E no próximo vídeo eu vou fazer o Kids. E ver que vai dar e vai sobrar. Então, a ideia também é vocês usarem o que vocês têm em casa. Né? É, usar as sobras que vocês têm aí. Dá pra fazer, tá? Beijos, beijos e vamos começar. Olá, meus amores. Hoje vamos fazer essa blusa regata degradê da mãe e da filha. Eu fiz essa e vou fazer uma pra cinco anos. Tá bom? Eu vou falar um pouco aqui com vocês. Fiz com branco e o degradê que é azul escuro, médio e mais claro. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Pode fazer colorido, pode fazer da cor que tá a foto, né? A foto aí da blusa. Vai ser a outra foto, fiz por ela no olhômetro, né? Gostei muito. Vamos usar botões. Esses botões eu queria usar um maiorzinho, mas no momento não achei e usei botões que eu tinha. E fiz aqui, ó, o acabamento aqui, ó, todo em ponto baixo. Ponto baixo em toda a volta aqui, ó. Né? Da alça aqui e aqui por dentro também. E ponto baixo nessa parte do botão. Não fiz na que ficou por dentro, mas se vocês quiserem fazer, não tem problema. E ponto baixo aqui também, ó. Por toda a carreira aqui em volta. Tá? Vamos fazer. Vou mostrar pra vocês aqui atrás, olha. Como é que ficou certinho. Vou mostrar pra vocês o matéria utilizado. E vamos utilizar metro, porque você vai medir. Se for em você, você vai medir o comprimento, né? A largura no busto, né? Eu vou explicando conforme o vídeo. É o comprimento aqui, né? A largura o comprimento. A alça também você vai medir, tá? E vai fazer conforme tudo você medir, ó. Aqui não precisa medir, só que o busto. Medir o busto vai ser o mesmo tamanho embaixo. Tá bom? Vamos à lista de materiais. Olá, meus amores. Hoje nós, então, vamos aqui começar a fazer a blusa que vocês viram aí, né? No vídeo, a foto. Vamos utilizar quatro linhas, né? Uma de cada cor. E essa aqui, a linha Anne. Essas três aqui, é a linha Camila Fecho. Eu tinha essas linhas aqui já em casa. Como vocês podem ver, eu já comecei a fazer a blusa, né? Aqui, e... Aqui tinha metade, ó. Metade. Esse daqui tava mais inteiro. Esse é metade. Esse tava inteiro. Só tinha usado um pouco. E a Anne, eu tinha usado um pouco já. Ele já tava na metade. Então, a ideia dessa blusa também é você usar as linhas que você tem. A sobra que você tem. Se você tiver umas sobras com a cor assim, com a cor, né? Vamos dizer, degradê, né? Que fala, eu usei três cores de azuis, né? Em tons diferentes, né? E usei o branco. Você pode usar, claro. Uma carreira de cada cor. Se você não tiver em degradê. Se você tem um rosa mais escuro, um rosa médio, um rosa claro, não tem problema. Você pode usar a forma que você quiser. Pode fazer de um arco só, pode fazer só de duas cores, né? A ideia aí é usar o que você tem. Ok? Então, vamos lá. E vamos utilizar a agulha 2,5 milímetro e tesoura. Por que a agulha 2,5 milímetro? Porque eu quero que os pontos, eles fiquem mais compridos um pouco. Tá vendo? Se você usar menor, vai ficar um pouco pequeno os pontos. Mas, também não tem problema, tá, gente? Eu quis usar essa aqui, 2,5. Mas, vocês podem usar 1,75, a 2, e essa daqui, tá bom? Vocês usam a linha que vocês quiserem. Até o número 3, vocês podem usar. A diferença é que os pontos vão ficar, né? Maiores. Tá bom? Essa é a diferença. E vamos usar botões também. Porque agora eu não... Estou sendo os botões aqui. Mas, é... Vou mostrar pra vocês... É... O botão depois. Tá bom? Ou no início do vídeo, eu... Mostro pra vocês os botões. Então, aqui... Não tá fechado, né? Mas, aqui eu já adiantei. Mas, vou ensinar passo a passo pra vocês. Porque ela é assim. E aqui no meio, como vocês viram na foto... É... A gente faz com a parte branca pra fechar aqui com os botões. E aqui é a alça. Tá bom? Eu vou dar o nome dessa blusa de blusa regata degradê mãe-filha. Porque eu vou fazer a pra adulto e vou fazer de criança. Tá bom? Então, é super fácil, fácil, fácil. Vamos começar. Então, vamos começar com o branco. Como eu tô fazendo com essas cores, né? Vou ensinar pra vocês fazer com o branco. Ou vocês usam aí a linha que vocês tiver. É... Se vocês quiserem fazer assim, tipo o degradê que tá aqui. Se você tem linhas nessa forma, se você tem um branco. Aí você tem um... Vamos dizer, um laranja escuro, um laranja médio, um laranja bebê. Você faz do jeito que eu tô fazendo. São duas carreiras com o branco e uma carreira de cada cor que você tem. O escuro, o médio e o mais claro. Tá bom? Essa é a linha de pensamento, né? Essa é a linha de procedimento. Então, o que acontece? Essa blusa, ela é múltiplo de dois. Por que múltiplo de dois? Múltiplo de dois pra... Quando você chegar aqui no finalzinho, dá tudo certo, ó. No finalzinho, sobrar... Você pula duas correntinhas e ficar com duas. Porque os pontos são de dois em dois. São duas correntinhas de... Que a gente pula embaixo, duas de separação em cima e dois pontos altos. Então, múltiplo de dois. Por que? De dois em dois. As correntinhas você vai fazer assim. Um exemplo. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Tipo, sempre terminar de dois em dois, né? Tipo, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, por aí vai. Aqui tem 160 correntinhas. Vou mostrar pra vocês aqui no manequim. Esse tamanho é tamanho P. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer umas correntinhas, um exemplo. Você faz as correntinhas... Você faz as correntinhas, mede no cliente ou em você mesmo. Se é pra você, você veste de você. Se é pra uma criança, você vai medir na criança. Como é de criança, eu ainda vou fazer, mas... Você... Se for fazer aqui pra criança, já você... É a mesma coisa. Você faz as correntinhas. Aí, você vai medir. No busto, tá? O busto é aqui, ó. Você vai medir no busto. Como vocês viram no vídeo... É... Tem que deixar um espaço aqui no meio, né? Um espaço que a gente vai crochetar... Né? Umas três ou quatro carreiras de cada lado. E no meio vai ser o botão. Porque ela vai ser aberta no meio, né? Vocês viram aí no vídeo como é que é. Então, você vai fazer as correntinhas e vai medir. Tem que ficar... Assim, ó. Mais ou menos dois dedos. Sem fazer... Mais ou menos dois dedos de cada lado. Depende aí do seio, né? Depende do corpo da pessoa. Depende do busto dela. Então, você vai fazer... Ó. E vai medir aqui. Você vai pegar, claro, que você vai medir... Com... Na pessoa, você vai medir com o metro. Se eu pego o metro aqui pra vocês. Então... É... Se for uma encomenda pra fora... E você não tem como medir a pessoa... Mas você pede a pessoa pra medir. Pra ir na costureira. Ou pegar um metro e medir. E... Aqui, ó. Você vai medir se... Certifique que atrás está... Ali nas costas. Em cima da pana, igual o pessoal fala. E você mede aqui, ó. Deixa o espaço... Vamos dizer assim, de quatro dedos. Entre um seio e outro. É mais ou menos... Assim, tá vendo? No meio mesmo. Então... Aqui, ó. Do número um... Olha o espaço que eu deixei aqui. Você... Até aqui. Então, deu 75 centímetros, ó. Né? De volta... Aqui, ó. 75 centímetros. Você baseia mais ou menos quatro dedos. Né? E você vai e mede... Aqui. Então, 75 centímetros. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu metro... Vai fazer correntinhas. Contando. Né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você vai fazendo... Contando e medindo. Aí você vai pegar aqui no metro... E vai fazer isso aqui. Ó. Aqui deu 70 centímetros. Então, eu tenho que fazer mais... Correntinhas para chegar aos 75 centímetros. Então, você vai fazendo e até onde dá o centímetro que você mediu. Lembrando que você dá um esticadinho um pouco. Tá? Não deixa frouxo, não. Dá uma esticadinha porque o crochê cede. Então, se você não dá uma esticadinha, depois que você fazer, ele vai esticar. Ou, ele vai... Ela vai ceder. E aí, vai ficar folgado. Dependendo da cliente, não tem problema, né? Que a pessoa tem pessoas que gostam de uma roupa mais soltinha. Mas, exemplo. Se você for fazer para uma pessoa, igual eu estou fazendo o QP, fazer para uma pessoa que ela quer uma coisa mais justinha, aí você tem que dar uma esticadinha. Você vai dando uma esticadinha na linha. Tá bom? E depois que você mediu, né? Um exemplo. O meu aqui deu 75, né? Vamos dizer que deu 70 aqui. Você vai, puxa, dá aquela esticadinha. Aí, quando chegar, ó, você dá aquela esticada. Aí, vai passar do que você mediu. Aí, você faz o quê? Vai desmanchando. Vai desmanchando. Né? Mas, você desmancha e conta quanto você desmanchou. Para ficar múltiplo de dois, tá? Não esqueça disso. Tá bom? Então, já que eu expliquei essa parte, agora vamos dar continuidade. Essa blusa é muito fácil. E essa medida que eu fiz aqui também, dá para vocês fazer outras roupas também. Né? Tudo você medindo pelo busto. Essa dica aqui vale para outras também. Tá? Aí, aqui, ó. Vamos dar continuidade. Vamos fazer duas carreiras no branco. Ó. Laçada na agulha, vamos pular duas, três. Na quarta correntinha, a gente faz o ponto alto. Pula três, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, vamos fazer um ponto alto. Aí, aqui já temos dois pontos altos. Não se preocupe que fazendo assim... Vai dar certo lá no final, que tem que sobrar duas correntinhas para a gente fazer... Né? Os dois pontos altos para terminar assim. Então, vamos fazer... Duas correntinhas de separação. Pula duas correntinhas de base. O que é base? Base é o último ponto que você fez, o anterior. Né? Nós fizemos correntinhas anterior. Então, aqui é base. Vamos fazer... Pular. Fizemos duas correntinhas de separação em cima e embaixo. Pula dois pontos altos. Ou, duas correntinhas, desculpa. No próximo, um ponto alto. No próximo, ponto alto. E vocês não esqueçam... Conta direitinho para não pular nenhum ponto, tá? Duas correntinhas. Pula aqui duas correntinhas de base. Ponto alto. No próximo... Ponto alto, novamente. Na próxima correntinha. Na próxima correntinha. Duas correntinhas. Pula dois pontos... Duas correntinhas de baixo. Dois pontos altos. Se caso, sobrar só uma correntinha lá, não tem problema. A gente vai e faz dois pontos altos na correntinha aqui, faltar. Né? A gente não vai desmanchar o trabalho só por causa de uma correntinha. Duas correntinhas de separação, que a gente pula, né? Dois pontos altos, um do lado do outro. Vamos fazer assim por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pra gente fazer a segunda carreira com a cor branca, ou com a cor que você tem aí. O branco... E vamos dizer assim que... Ele... Nessa blusa, ele quebra meio que o gelo. Ele... Quebra o gelo das outras cores, né? Tipo, ele dá... O branco é fundamental. Nessa blusa, degradê. E esse branco é a base pra eu deixar o desenho perfeito. Ele completa, né? O degradê. Mas vocês, como eu falei, vocês podem fazer a cor que vocês tiverem em casa. Se vocês tiverem essas quatro cores... Ou quatro cores assim, do jeito que eu expliquei. O branco e o degradê. Vai ficar show de bola. Então... Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Voltamos, então, aqui. Ó. Fiz duas correntinhas. Aí, sobrou quatro correntinhas aqui. Eu falei duas? Mas é quatro. Duas porque... Pula duas aqui. E sobrou duas, né? Então... Quando chegar aqui, faltando quatro... Aí, vocês... É... Sabe que vai dar certo. Se você... Vê que ficou três... Vocês... No último ponto, vocês fazem dois pontos altos. Né? Aqui, ó. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Por exemplo... Por exemplo, se sobrar uma correntinha, você faz dois pontos altos dentro dela mesma. Não tem problema. O importante é que vai ficar certo em cima. Então, aqui, fizemos a primeira... Né? Carreira. Então, o que acontece? Vamos fazer... Três... Correntinhas... Que equivale a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Viro o trabalho... E faço dois pontos altos aqui dentro. Aí, agora, eu vou explicar pra vocês por que que eu virei. Por que que eu fiz, na verdade, as quatro correntinhas desse lado e não desse. Por quê? Esse é o lado direito. Então, eu fiz as correntinhas do lado direito e depois virei. Por quê? Se eu virar antes, eu vou fazer as correntinhas. Aí, quando a gente tiver acabado o nosso trabalho, essas aqui, todas as carreiras que a gente fez, vai ficar ao avesso. Então, vai ficar aquele negócio... Um trabalho não vai ficar bem feito. Né? Então, toda vez que vocês chegarem aqui, né? Que for dar continuidade, virar... Então, as primeiras correntinhas, as correntinhas, vocês fazem do lado direito. E outra coisa. Por que que eu fiz quatro correntinhas? Três aqui, vai um ponto alto. E uma correntinha, por quê? Porque aqui a gente só tem um ponto alto, né? A gente fez um ponto alto aqui, outro aqui. Então, a gente fez um ponto alto aqui em cima. Então, a gente pula um ponto alto. Então, uma correntinha e vem aqui dentro e faz dois pontos altos. Ok? E vamos seguir fazendo, ó... Dois pontos altos, duas correntinhas. Próximo. Próximo bloquinho aqui, num espaço aqui, entra um bloquinho ou outro. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço, dois pontos altos. E assim, vamos fazer por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. A gente vai cortar a linha e vai fazer... Uma carreira de cada cor. Tá bom? Começando pelo mais escuro, o médio e o mais claro. Eu vou fazer e vou explicando também pra vocês. Tá? Quando chegar aqui, eu volto. Voltando aqui, ainda... Do lado esquerdo, né? Olha. Essa... Blusinha regata, né? Ela é fácil. Só que tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. Principalmente na hora que a gente começa... E é onde a gente termina. Aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito aqui, ó. Uma carreira vai ser dois pontos altos. E a outra carreira vai ser um ponto alto e uma correntinha. Então, aqui... Olha. Aqui vai ser uma correntinha, porque a gente pulou tipo um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, vocês prestem bem atenção nessa parte. Tá bom? Pra não ficar errado. Pra o trabalho não... Não... Formar outro desenho. Tá? Ó. Pra ele ficar retinho mesmo. Porque senão dá outro formato aqui. Aqui a gente faz uma correntinha, puxa, corta, vem aqui dentro do laço, puxa a ponta da linha e... Puxa bem. Então, aqui tem dois nó. Aqui não tem, gente. Aqui não sai de jeito nenhum. Então, depois a gente vai deixar essa pontinha aqui. Depois a gente vai arrematar e cortar, tá bom? A gente vai esconder e cortar. Mas não tem problema se você cortar ela, né? Porque esse nozinho aqui não solta. São dois nós, gente. Não tem como. Então, aqui, ó. Estamos do lado avesso ainda. O que a gente vai fazer? Virar pro lado direito. Virar pro lado direito. E aqui a gente vai mudar de cor. Vou fazer com a cor mais escura. Aqui, ó. Vou fazer um nózinho aqui na ponta. Vou vir aqui dentro do primeiro ponto alto. E vou fazer uma correntinha. Depois a gente puxa pra cá. Duas, três correntinhas. Então, aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui no espaço, vou fazer o outro ponto alto. Duas correntinhas. Que é... A gente pula esse bloquinho, né? E no próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço, dois pontos altos. Então, estamos seguindo a mesma linha. Não tem dois pontos altos aqui? Aqui, a próxima que eu não falei. A próxima é só um ponto alto. Uma correntinha. Na próxima, os dois pontos altos. Então, ele vai seguir a mesma linha. Vai ficar reto, né? Porque se você pega... Faz um ponto alto só. Duas correntinhas. E botar nesse espaço dois pontos altos. Né? Então, vai ficar errado. E vamos aqui, caminhar por toda a carreira. Duas correntinhas. Próximo espaço. Que é entre um bloquinho e outro. Dois pontos altos. Em cima do bloquinho. Eu chamo isso aqui de bloquinho, gente. De bloquinho e dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo bloquinho. Dois pontos altos. E vamos seguindo até... A ponta lá. E uma dica também que eu dou. Quando você for fazer a correntinha. Tenta dar uma apertadinha. Pro trabalho não ficar... Muito... Pra ele ficar um trabalho mais firme. Né? Pra não ficar aquele negócio mole. Quando você faz uma correntinha. Aí você puxa, ó. Com o dedo, ó. Aí aperta. Outra correntinha aperta. Na hora que você for fazer o ponto alto. É a mesma coisa. Dá uma... Uma puxada na linha. E ele fica um ponto apertado. Aí duas correntinhas. Se você já tem um ponto apertado, não precisa. Só pra ele não ficar molenga. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Próximo, a mesma coisa. Dois pontos altos. E vamos chegar lá na ponta. Quando chegar aqui na ponta, eu torno. Falar com vocês. Tá bom? Então, aqui, ó. Cheguei ao finalzinho. Fiz duas correntinhas. Ó. Um ponto alto aqui dentro. Do espaço. E um ponto alto em cima daquela quarta correntinha que a gente fez. Então, tá vendo? Então, as carreiras vai ser assim. Ó. O início do branco, né? Onde for ponto alto. Né? Só um ponto alto na correntinha. Vai ser um ponto alto em cima. E no espaço onde for uma correntinha, um ponto alto. No final... Foi a correntinha primeira. Então, vai ser um ponto alto. E em cima da quarta correntinha, um ponto alto. Então, vocês observam isso. É uma coisa fácil. Não tem confusão. Tá, meus amores? E agora... Vamos pra outra cor. O que que acontece? Quando a gente for fazer o degradê, né? Que é as três cores. Sempre vai ser do lado direito, né? Você termina aqui. Corta a linha. Ela é simples, mas tem umas dicas, né? Pra gente seguir aí. Pra dar tudo certo. Cortamos. Aí, a gente vem aqui, lado direito. E começamos a fazer com a outra linha. Essa é a média, né? Então, aí vai ser aqui. Uma correntinha. Um... Quatro correntinhas, né? Três correntinhas aqui em cima e um de separação. Aí, você vai fazer três correntinhas. Mais uma. Quatro. E vem aqui dentro. E faz os dois pontos altos. Igual a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Então, você segue a base aqui. Né? Não, desculpa. É esse daqui. Como esse aqui é esse, né? Então, na próxima carreira, você vai fazer assim. Né? Os três pontos altos. Uma correntinha e pular aqui pra dentro. Né? E eu vou fazer as duas cores em hino, cortando a linha, voltando aqui e fazendo. Começa daqui de novo e corta a linha. Eu volto quando a gente for fazer essa parte do branco novamente. Né? Que é assim, ó. Né? Depois do degradê, que é as três cores, a gente faz duas carreiras do branco, né? E só na segunda carreira do branco que fica do lado, né? Do avesso. Tá bom? Eu vou fazer essas duas cores e vou voltar pra fazer o branco com vocês. Tá bom? Voltei aqui, meus amores. Ó. A gente começou com o branco, né? Fez o degradê e voltamos com o branco. Aí, o branco, ó. A primeira carreira sempre é daqui pra cá, né? A direita. E depois, ao lado avesso, o branco. Aí, vocês viram o trabalho e voltam a fazer o degradê. Que é igual esse daqui, ó. Né? Isso? Ó. E assim, a gente vai fazendo. Branco, o degradê. Branco, degradê. Branco, degradê. E assim a gente vai. Tá? E vocês fazem o comprimento, a largura que vocês quiserem. Comprimento quer dizer, né? A largura é conforme as correntes. Né? Se você fez M, G, 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 E. Você, ah, quantas correntinhas G, quantas correntinhas G, G. Você vai medir no bolso da pessoa. Não tem como falar pra vocês tudo aquilo. Vocês, eu tenho uma revista, e dá pra saber mais ou menos os centímetros. No início do vídeo, eu falo com vocês sobre isso. Tá bom? Então, aqui, ó. Essa blusa, ela vai ficar assim. Né? Vocês fazem aí, até a quantidade que vocês quiserem. E terminem aqui no branco, tá? Faz do tamanho que você quiser aqui. E eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Fechar aqui, fazer o acabamento. E aqui, a... A... A alça. Tá bom? Eu já volto com vocês aqui. Aqui na foto, ó. Deixa eu chegar perto pra vocês verem. A cor, né? É diferente. Porque eu tinha mais essas cores aqui. Que eu fiz, o azul e o branco. Do que essas aqui. Se vocês tiverem essa cor e quiserem fazer essa cor, sem problema. Então, aqui, ó. Na parte branca, pra fechar a blusa. São quatro carreiras. Ó. Vê se vocês conseguem contar. Um, dois, três, quatro carreiras. Só que vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. É... De repente, se a blusa já ficou... Já chegou... Ficou certo. Aqui, ó. Não. Que você vai lá, sempre medindo o manequim. Aí, você vê que ficou... É... Quando você colocar no manequim, você vê que aqui no meio já tá perto de fechar. Vocês fazem poucas carreiras aqui e poucas aqui. Se vocês verem que ainda falta, vocês vão fazer a quantidade que vai precisar. Eu que fiz cinco, tá? E aí, vamos fazer mais... Vamos fazer do outro lado. E eu escondi a linha, ó. Tá vendo? Não dá pra ver. Então, certifique que é o lado, esse é o lado direito. Então, vamos começar daqui. Então, eu fiz três carreiras de bloquinhos de dois pontos altos, só que sem correntinha nenhuma de separação, tá? E dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, que é a parte onde fica o botão. Então, é fácil aqui, ó. Vocês começam por aqui. Esse aqui é o lado direito. Esse é o lado direito. Então, começa aqui. Vamos fazer... Aqui, ó. Vamos pegar o primeiro ponto alto, ó. Sempre um ponto alto só. Eu vou fazer... Um ponto alto aqui. No iniciozinho do ponto alto. Três correntinhas. Já vou escondendo a linha. E aqui dentro desse ponto alto aqui, ó. Vou fazer dois pontos altos. Um na ponta e dois dentro do... Né? Do ponto alto. Aí, já venho aqui, ó. Pro próximo espaço. Eu vou fazer dois pontos altos. Sem correntinha de separação, venho pro próximo espaço, já escondendo a linha, e faço dois pontos altos. Próximo espaço, dois pontos altos. Lembrando que é sem nenhuma correntinha. Venho pro próximo espaço, dois pontos altos. E assim, vou escondendo a linha. E depois, o que for sobrando, a gente corta, tá? Ou se você tem outra maneira aí de... De esconder a linha também, fica à vontade. Dois pontos altos, tá? Você acha que pode ficar longe, mas não. Depois que a gente termina, fica tudo certinho. Então, vamos fazer assim, ó. Para cada espaço aqui de base, ó. Cada ponto alto aqui na lateral. Vamos fazer dois pontos altos dentro. Depois, a gente corta as linhas, esconde as que ficou, tá? E por aí vai. Ó como é que vai ficando. Quando chegar aqui, ó. Eu volto com vocês, tá bom? Pronto, amores. Fiz aqui, ó. Escondi a linha. E se você achar que vai... É, depois que terminar o trabalho, se aparecer algumas pontinhas da linha... Vocês pegam a cola, né? E dão uma pincelada. Tá bom? Pra esconder. Aí, fiz, ó. Os bloquinhos. Sem correntinha nenhuma de separação. Aí, eu viro o trabalho. Vou fazer três correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui tem um bloquinho, né? Aqui, ó. Aí, eu venho dentro aqui. Entre um bloquinho e outro e faço... Um bloquinho de dois pontos altos. Ó. Bloquinho de base. Então, aqui no meio, eu faço um bloquinho. Novamente, do mesmo jeito. Sem nenhuma correntinha de separação. Aí, eu faço por todo o trabalho. E aqui, como eu falei pra vocês. Vocês vão medir... Aí, no meio... No meio aí... Do busto. E vocês vão ver se... Quatro carreiras já vai fechar a blusa. Se cinco carreiras. Se seis... Ok? O bom mesmo é... Quatro carreirinhas. Mas... Não tem problema também se ser mais. Você também pode modificar, né? Conforme você quer. Então, eu vou fazer por toda a carreira. Eu vou fazer mais uma dessa, né? Que eu fiz três. Com bloquinhos. E duas. Ponto alto. Só ponto alto. Então, eu vou terminar aqui, ó. Quando eu fazer a próxima carreira. Que são três. Com bloquinho. Eu vou fazer ponto alto. Só ponto alto. Isso aqui vocês... Não precisam fazer, né? Vocês já sabem como... Fazer. Vou dar continuidade aqui. E volto. Para a gente fazer a alça. A alça também. Muito fácil. E a alça também. Você vai medir. No ombro. Também. Vou terminar aqui. E já volto. Então, meus amores. Olha como que tá ficando. Terminei de fazer, ó. Aqui. Isso aqui tá esticado. Mas quando colocar o botão, tá? Fica certinho. Aí, eu fiz a marcação aqui, mais ou menos. De seis. Pra seis botões. Tá? Pra vocês verem aí. É... Como que vai ficar. Aí, eu fiz aqui, ó. A marcação pra... Alça. Botei no maniquim. Aí... É... Dei um espaço aqui, ó. Depois que eu fiz aqui a parte de fechar. Pulei um bloquinho no próximo. Aí, aqui, ó. Contei 14. 14. Bloquinho, no caso. 14 espaços. Esse espaçozinho aqui, ó. 14 espaços. E... Coloquei... O marcador. Aí, contei do outro lado, mais 14. Aí, deu aqui. Então, a alça da gente... A alça da blusa vai ser... Aqui, ali. Né? Aí, vamos fazer a alça agora. Olha como é que tá linda, gente. Eu vou fazer... Tal mãe, tal filha. Nossa, muito linda. Vamos fazer a alça, então. Então, meus amores. Voltei aqui, ó. É... Já coloquei os botões. Eu fiz aqui... A separação de 14 pontos altos. É... E o botão. 14 pontos altos no botão. E assim... Até o final aqui. Vocês contam direitinho. E faz. Aí, aqui, eu fiz... Medi ali no manequim. Fiz... A primeira alça. E ponto baixo em volta todo, ó. Em volta toda aqui tem ponto baixo. É... Fiz ponto baixo aqui também, ó. Vocês fazem ponto baixo por toda a carreira. Faz ponto baixo aqui por toda a carreira, ó. Debaixo. Que é o acabamento. Aqui não precisa fazer. Mas, se vocês quiserem, pode fazer também. Agora, vamos fazer a outra alça. Eu falei pra vocês, né? A gente marcou aqui pra ter o ponto certo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Eu marquei aqui. Mas, a gente vai pegar um ponto alto. Da onde a gente marcou. E... Pra trás. Mais um outro ponto alto. Igual aqui, ó. Um ponto alto aqui, onde a gente marcou. E um ponto alto... No outro... Pra trás, né? Da frente pra trás. Ó. Aí, aqui, depois a gente vai vir com um ponto baixo também, do outro lado. Então, vamos lá. Essa parte aqui também é... É fácil. São pontos altos. Até chegar aqui. Ó. Então, a gente vem aqui, ó. Nesse. E faz... Três correntinhas. Vem aqui, ó. Onde a gente marcou. Opa, desculpa. É três, quatro, cinco. É duas correntinhas de separação. Vem aqui, ó. A gente marcou e faz... Um ponto alto. Acho que eu fiz demais, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Que é três pontos altos. Ou três correntinhas, que equivale a um ponto alto e duas correntinhas de separação. É aquilo que a gente marcou. Ponto alto. Desse mesmo lado, pra ficar do lado direito, a gente faz três correntinhas. Mais duas de separação. Vira o trabalho. E faz um ponto alto aqui dentro. Vira, solta o trabalho. Faz cinco correntinhas. Que é o ponto alto, mais duas correntinhas de separação. Vem aqui dentro e faço um ponto alto. Três, quatro, cinco correntinhas. Vira o trabalho. Ponto alto. Dentro do espaço de base. Vira o trabalho. Três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui dentro e faço um ponto alto. Vamos subir a quantidade. Por exemplo, você fez uma. Por exemplo, vocês estão fazendo a primeira. Vocês vão fazer e vão medir no manequim. Vocês, quando for medir a blusa, você vai medir o busto, né? O comprimento. A largura da blusa, o comprimento. E a alça, né? Então, você vai saber o centímetro que vai ser a alça quando você for medir. E vocês fazem de acordo com o centímetro que vocês mediram. Então, eu vou fazer, como eu já fiz essa daqui, né? Eu vou fazer a mesma quantidade de bloquinho, vamos dizer assim, desse lado aqui. Tá bom? Quando eu chegar no finalzinho, eu volto com vocês pra gente fazer a emenda aqui. Terminei. Eu fiz 20 bloquinhos, tá? 20 do lado de lá e 20 do lado de cá. Aí, aqui, agora, fiz 19 pra fazer a 20 pra gente tá colocando aqui, emendando. Aí, eu faço duas correntinhas. Na terceira aqui eu emendo. E tenha cuidado pra ficar tudo do lado direito, tá, gente? Porque, senão, dá ruim depois. Aí, eu fiz, venho aqui, faço um ponto baixo. Viro aqui, faço um ponto baixo. No mesmo intervalo aqui. Enrolo a linha na agulha. E faço um ponto alto aqui. Aí, tiro o marcador. E daqui, eu já venho fazendo ponto baixo. Olha. Daqui, eu já venho fazendo ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui, ó. No próximo ponto alto. E aqui, já está emendado a nossa alça. Aí, é um ponto baixo para cada ponto alto. E para cada duas correntinhas, dois pontos baixos. Então, aqui, ó. Emendamos a nossa alça. Vou mostrar aqui de longe pra vocês verem. Essa aqui é a alça que a gente terminou de fazer, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo. em volta aqui, ó. Toda. Por dentro. Depois. Né? Vocês fazem aqui por dentro também. E por fora, a gente vem e começa daqui. Faz ponto baixo. Vem aqui por fora, ó. Por fora aqui. Aqui por fora. Vem, vem, vem. E aqui faz ponto baixo. E venho, venho, venho. E termino aqui. Aí, a gente esconde também essa linha aqui. E esconde todas as linhas que for ficando. A gente esconde. Aí, vocês... Eu aqui já... Eu vou dar continuidade. E o botão, vocês colocam. E aqui, ó. Vou colocar, fechar na segunda carreira. Daqui pra cá. Na segunda que eu vou fechar o botão. E na segunda... Segundo ponto alto aqui, ó. Dentro do segundo ponto alto. Aí, eu vou terminar aqui. Vocês terminam as suas. Eu vou botar no manequim pra vocês verem como é que ficou. Tá? Aí, daqui, quando eu voltar... Já vou mostrar no manequim. Tá bom? Faz ponto baixo aqui. Aqui também, tá? Que é o acabamento, gente. Não vou mostrar fazendo ponto baixo. Porque vocês... É uma coisa fácil de fazer. E eu fiz um pouquinho aqui, né? Pra vocês já verem. Iniciante que não sabe o que é ponto baixo. Eu já... Né? Daqui da alça, a gente já pulou pra cá, pro ponto baixo. Ponto baixo é o quê? Você não dá laçada nenhuma na agulha. Você vem direto aqui, ó. Vem direto. Puxa a linha. E dá uma laçada. Novamente, segunda laçada. Pronto. Em cima do primeiro ponto baixo, ou ponto alto de base, que é esse ponto alto de baixo aqui. Vem, agora puxa a linha. E puxa de novo. Sempre, sem nenhum... Sem enrolar a linha na agulha. Só puxando a linha. E assim faz por toda a carreira. Tá bom? Já volto com vocês. Meus amores. A blusa ficou pronta. A blusa regata. Eu fiz ponto baixo aqui por esse lado aqui do botão. A parte de dentro eu não fiz porque ela fica por dentro, né? Não achei necessidade de fazer ponto baixo. Mas, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Olha. Um ponto baixo aqui fiz. Eu fiz essa camisa pelo olhômetro, gente. Então, se vocês acharem que eu... Né? Poderia ser melhor. Vocês me desculpem, me perdoem. E eu fiz ela já gravando, né? Então, a próxima a gente já faz melhor, né? Aqui à frente. Vou mostrar atrás pra vocês. Olha como é que ficou. Atrás. Olha. Como a gente mede, ó. Fica certinho. Do meio aqui da... Vamos dizer, da pá, né? Da costela aqui... Do braço, né? Aqui das costas. Aí, aqui embaixo. Olha. Deu uma dobradinha aqui, né? Porque... Eu fiz ela um pouco mais comprida e o manequim, quando cheguei, dobra, né? Mas... Tudo certo. Olha. Eu amei fazer. Vou fazer mais tamanhos, né? Não vou gravar outros tamanhos, mas... Fazer aqui pra vender. Então, espero que vocês tenham gostado. Pode comentar, gente. Se gostou, se não gostou. O que eu deveria melhorar, mudar. Sei que melhorar, a gente sempre... Vai melhorar, né? Sempre devemos fazer... Melhor... Cada vídeo. Tá? Compartilhe, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreve. Tá? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Que vai ser... O... A regata... É... É... Tal mãe, tal filha, né? É... Blusinha regata, degradê, tal mãe, tal filha. Eu vou fazer o pé pra criança. Eu vou fazer pra 5 anos, tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.